Música Tranquilidade, por aqui tem a hora certa para comer. E também se refrescar com um banho. Coisas simples, mas que fazem total diferença na criação destes seis suínos que vivem ao ar livre no Sepagro, o Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo da UPF. Foi justamente para nós podermos oferecer para esses animais que eles consigam desenvolver as suas habilidades de suínos mesmos. Então, as cinco liberdades, sem dor, sem fome, sem sede. Nós, como uma instituição de ensino, nós prezamos toda essa questão de qualidade de vida e com isso, então, nós queremos oferecer para esses animais uma maior qualidade em relação ao bem-estar animal deles. São duas raças de suínos, a Moura e a Casco de Mula. Todas são fêmeas e têm, em média, oito meses de vida. Há 30 dias estão vivendo assim, em contato com o solo, com sombra e ar fresco. Já tem vários trabalhos mostrando todos os benefícios desta criação para os animais e também para o pessoal que trabalha com eles, tanto na questão de qualidade como também na produtividade. A gente vê a diferença, o animal ir direto no campo, com o contato com o solo, a gente vê uma diferença enorme, a felicidade dos animais. Então, a gente fica até gratificante ver o animal, o bem-estar dele direto no campo. Quando criados ao ar livre, os animais têm menos estresse, brigam e se machucam menos, sem contar na redução do mau cheiro. Os custos também são menores quando comparados à criação em locais fechados. A ideia é que os filhotes, ao nascerem, sejam criados da mesma forma. Esses animais nunca tinham sido soltos anteriormente. Daí, ao soltarmos eles, assim, eles ficaram os primeiros dias meio perdidos, não sabiam o que fazer com tanta liberdade. Mas, depois do segundo, terceiro dia, eles já começaram a expressar o comportamento deles. Eles fuçam, eles exploram o local. Foi muito positivo o desenvolvimento deles. Vocês veem a docilidade desses animais. Algo que, numa criação comercial, onde os animais ficam confinados, eles acabam não conseguindo fazer isso. Outra coisa, relação de brigas. A gente não vê esses suínos brigando. Eles têm outras coisas que entretêm eles. Toda que eles chamam de enriquecimento ambiental. É que eles têm um ambiente livre, então, para eles poderem desenvolver essas atividades e expressar o comportamento deles. Legenda Adriana Zanotto